Olá, meus amigos, essa é a primeira aula do curso de Homeopatia e Saúde. Eu resolvi pegar um capítulo que está no meio do livro e trazer para a nossa primeira conversa, que o título é Fatos e Hipóteses. Eu vou dizer como eu vejo hoje essas questões. A homeopatia, me parece que a grande diferença é que os efeitos da substância são aproveitados de uma forma muito diferente da medicina convencional, porque elas provocam um determinado efeito, alguns poucos efeitos, de uma forma bem ostensiva. O que foi descoberto pelo Hahnemann a partir de 1790, alguns efeitos que não são muito evidentes começam a aparecer e eles são, às vezes, sutis, são raros e isso forma um conjunto de dados, de informação, que permitem a aplicação terapêutica de uma forma diferente da habitual. Ao invés de pegar uma substância e tratar baseado em um ou dois efeitos, a gente usa esses efeitos que são mais raros e peculiares. A diferença faz com que, vamos dar um exemplo, drosera é uma substância que é utilizada muito por conta do seu efeito na tosse, mas ela tem muitos outros efeitos, por exemplo, a sensação de que as pessoas são falsas. Mais adiante tem uma outra sensação que ela foi enganada pelas pessoas. O uso dessas informações, assim, num aspecto mais ampliado, permite que você passe a tratar a pessoa e não mais a doença. Isso resume praticamente toda a diferença da homeopatia em relação ao uso terapêutico baseado no efeito mais conhecido, mais chamativo daquela substância. A partir daí, a homeopatia se baseia no tratamento de pessoas, das suas características. Então, levanta-se um conjunto de informações. Essa substância pode ser inócua e, nesse processo, efeitos aparecem e permitem um emprego terapêutico. É o levantamento de um conjunto de informações que permitem a aplicação da homeopatia. O fato de trabalhar com efeitos que permitem essa noção de tratamento do indivíduo como um todo, gera uma prática muito diferente dessa convencional e, consequentemente, os resultados também são diferentes. Podemos dizer que o experimentador que é utilizado para se investigar esses efeitos peculiares, deve ser um sujeito sadio. É essa condição de saúde relativa que facilitará o aparecimento. Esse experimentador vai sendo treinado com o tempo, com a participação nesse tipo de pesquisa. Geralmente, é um sujeito voluntário. É ele, o seu organismo e o seu psiquismo, que faz a identificação dessa substância através dos efeitos que ela provoca nele mesmo. Ele vai apresentando um conjunto de alterações, como eu disse, que podem ser sutis e muito fugazes. Entretanto, o grupo, esse é um trabalho para ser feito em grupo. Essa foi a metodologia desenvolvida por Hahnemann e, até hoje, praticamente a melhor. Ninguém fez mudanças importantes nesse procedimento, que é chamado de experimentação no homem sadio. Esses dados são coletados através do grupo, forma-se uma imagem, uma personalidade, que tem as suas características, as suas modalidades e que permitem o emprego no doente que tenha características que sejam provavelmente suscetíveis de resposta com o emprego dessa substância. Nós vamos ver que todo o leque de efeitos obtidos através dessa pesquisa, dessa investigação, eles podem ser reunidos. E foi isso um grande passo que o Hahnemann deu, porque ele coletou os efeitos curativos, os efeitos que apareciam no começo do processo ou posteriormente. Tudo isso ele compilou e transformou isso naquilo que a gente chama de matéria médica. O desafio, em geral, é que esses dados são estranhos, são esquisitos, parecem sem sentido. E é importante que você tenha um recurso para estudar, para compreender e que eles adquiram lógica, sentido e você comece a correlacionar isso com o paciente. O discurso, o relato do paciente vai te lembrar e você vai ter ferramentas para aplicar aquela substância no tratamento do paciente. O que nós entendemos é que não há separação de lei de semelhante e lei dos contrários. Todas essas informações obtidas permitem o uso daquela substância para a sua aplicação terapêutica. E vamos ver que o Hahnemann fazia isso. Na prática ele juntou todos os dados e nós podemos fazer a mesma coisa. Não há por que dissociar ou desprezar algum tipo de informação. Agora, os dados comuns e repetitivos dessa pesquisa, dessa patogenesia, se lembram como se fosse uma doença da substância. Da mesma forma como a medicina se baseia no uso de dados que são repetitivos, que são comuns para entender o que é a doença, nós sabemos que os dados peculiares, esses mais raros que aparecem nessa pesquisa, ajudam na individualização dessa pessoa e, consequentemente, da substância que deverá ser empregada no tratamento desse paciente. O material patogenésico que é a fonte e que o homeopata precisa aprender realmente a lidar muito bem com isso para aplicar na sua prática. E aí a trajetória de vida da pessoa que vai nos ajudar a entender o que é a gravação, qual que é o prognóstico da pessoa e as leis de cura que tem uma tradição que elas funcionam no corpo, nós vamos fazer uma analogia e vamos ver que elas também ocorrem na parte mental e vamos dar exemplo de casos clínicos, tudo isso em seguida, nas próximas aulas, mas vamos devagar. Agora, no começo do curso, nós vamos deixar mais claro, vamos debulhar um pouco o que é doença, o que é doente e qual o percurso que o doente vai fazer para a sua cura, ou seja, para ele se curar como pessoa, não é apenas a cura da doença. Muito obrigado, até a próxima.